Nós estamos hoje aqui em frente da Embaixada do Brasil, em Berlim, para um ato, um protesto em defesa da democracia e da... Eu sou a Edileuza Peixoto, estamos aqui hoje em frente da Embaixada do Brasil, num pequeno ato de protesto em prol da democracia, ou melhor, em prol da governabilidade do Lula e da democracia do Brasil. Infelizmente, o processo que está rolando lá no Brasil não está como nós queríamos que continuasse. A situação é muito delicada, governo Lula, temos que falar isso bem claro, que a situação, governo Lula, não está havendo esta estabilidade. Nós vimos perfeitamente no dia 8 de janeiro os atos golpistas, os atos de tendência golpista contra o governo Lula. O que eles estão apostando é um caos, é um caos que as precisam. Nós, quando estamos falando que eles, eles são as Forças Armadas, as Forças Armadas que sempre desenvolveram um papel histórico dentro do Brasil. E temos que ver também agora, que eles não querem deixar essa mamata que eles sempre tiveram, e principalmente no governo, no desgoverno do genocídio Bolsonaro. O que nos preocupa agora, no momento, é que o governo Lula está com a custódia militar. Nós vimos isso bem claro, o quanto militares estão no poder e o Lula está pisando nos ovos quebrados. Isso aí que é perigoso, porque os ovos já quebrou-se, quebraram, e ele está pisando. E a qualquer momento, os ovos, eles não vão mais poder pisar naqueles ovos. É muito fácil, a gente está vendo que o Lula, ele já está fazendo tudo, tentou resolver a situação, mas acontece que as coisas só estão aparentemente tranquilos. Mas que não está tranquilo. Quando a gente vê que agora tem um assistente lá no GQI, que é, que foi assistente do general Vilas Lobos, Boas. Então, a gente tem que ver isso com outros olhos. Vilas Boas, o assistente agora no GSI. Quando a gente vê que o neto ou o bisneto, sei lá, do torturador Ustra, general Ustra, ele ainda continua no GSI. Então, a gente vê que as coisas estão caminhando para outra direção. Outra direção que a gente fala é um golpe militar. não é outra coisa que a gente está esperando. Estamos convocando a todos para irem para a rua, simplesmente para irem para a rua. Vai chegar um ponto que o Lula não vai mais poder chegar aonde ele quer. Porque ele vai sim. Tem dificuldade agora com o parlamento. Ele está com dificuldade com os militares. Ele vai ter dificuldade com os americanos, com o imperialismo norte-americano. E como é que ele vai conseguir governar? Quer dizer, a governabilidade dele está em uma estabilidade muito forte. O governo Lula está enfraquecido. E temos que ficar na rua para dar esse apoio. Eu vou passar a primeira palavra para outro companheiro. E a gente continua. Mas eu queria dizer só outra palavra. É o seguinte. É que já tem um problema. É o seguinte. Porque o Lula, para os americanos, a gente tem que dizer isso bem claro, que ele não quer um Brasil forte com o Lula. Ele não quer um Brasil forte com o Lula. Então, ele tem essa participação também no que houve desse vandalismo lá no Brasil, que para eles é interessante. Quer dizer, o governo do Lula vai ficar nessa instabilidade para sempre, até chegar à derrubada dele. Porque essa derrubada dele, temos que ser bem claro, que está bem próximo. O que eles estão fazendo está uma coisa muito rápida. Pensávamos que isso ia acontecer daqui a dois anos. Mas não. Está muito rápida. Porque Lula assume no dia 1 e no dia 8 já houve aquela experimentação ali na Praça dos Três Poderes. Na política é assim. Se dorme agora e se bate a mãozinha nos ombros, mas as coisas estão acontecendo. Está acontecendo muito rápido. Muito rápido. E nós elegemos o Lula. É um governo que foi eleito democraticamente. e nós não gostaríamos de ver agora o seu vice assumir. Porque essa é a lógica. É a lógica dos militares. Porque para os militares, quando a gente está falando dos militares, a gente tem que falar muito claro das Forças Armadas, que ela tem uma história, muito papel, muito histórico dentro do Brasil com o Marechal Deodoro, com o Floriano Pessoa, com essa gente toda aí. E eles eles não aceitam a política do Lula. Essa política de inclusão social. Eles não aceitam que o negro tenha direito a ir à universidade. Eles não aceitam que um pobre tenha o direito de comer. Eles não aceitam que os indígenas tenham o direito de viver. porque a gente está vendo agora o que aconteceu, o que está acontecendo com os indígenas no Brasil. O genocídio dos Yanomamis, isso é um resultado do desmonte da política genocida do Bolsonaro, do governo anterior. e ele tem essa responsabilidade. E a responsabilidade ele tem que ir para a cadeia. E para que isso aconteça, os brasileiros têm que ir para a rua. Temos que pedir punição. Temos que dizer basta de impunição. E a gente fica na mesma estaca zero. A gente está vendo o outro problema que está havendo com os Guarani Caiomani no Mato Grosso do Sul, que está acontecendo coisas horríveis com eles. O massacre está grande e vai acontecer também a mesma coisa que aconteceu com os indígenas e Yanomami. Estão passando fome lá no Mato Grosso do Sul. Eu apelo à ministra a Sônia Guajajara que tem uma atenção também especial aos Guarani Caiová no Mato Grosso do Sul. E o que aconteceu com o Yanomami é muito especial porque foi uma política genocida. O desmonte da FUNAI. O desmonte do IBAMA. Todo esse processo e toda essa gente tem que ser um dia punida. E a gente sabe que nesse processo do genocídio do Yanomami está temos que dizer bem claro as forças armadas e o povo não pode ter medo de falar sobre as forças armadas porque as forças armadas ela recebe o falai do brasileiro. O brasileiro vai todo dia trabalhar para pagar as forças armadas e principalmente especialmente o exército brasileiro que sempre foi um carrasco dentro do Brasil. o que eles fizeram só foram ditaduras e outra coisa a mão mais. A gente está vendo a conivência dos militares aqueles acampamentos tudo com apoio dos militares e isso vai se agravar muito mais porque aquilo ali só foi uma prova isso aí foi uma prova eles não vão passar eles não vão deixar de fazer outra mais. quem está pensando que não vai acontecer mais nada pode ficar enganado vai acontecer sim vai acontecer sim aquilo ali só foi uma prova e a gente viu que a prova já foi de fogo a gente já está vendo que foi uma prova muito avançada é o que acontece é que o Brasil como tem já as suas experiências de golpes é assim que eles fazem eles querem o caos eles querem a desordem porque aí eles têm que dizer temos que chamar as forças armadas que eles se consideram que são um poder são poder como moderador que nunca foram essa é a história eu vou passar a palavra agora para o nosso companheiro e temos que apelar para outras pessoas que venham a nossa manifestação porque estamos na lua desde 2019 lutando nós não estamos lutando para a gente a gente está lutando para o Brasil nós temos a consciência nós estamos convocando também um povo lá no Brasil para ir às ruas nós estamos convocando a Conde no Brasil que se reúna que deu apoio a Lula não deu apoio quando ele estiver caindo não a gente tem que dar o apoio agora porque esse governo vai cair se não houver um apoio popular se não houver esse apoio popular Lula não vai seguir adiante é o ponto final nessa história se aqui quem quer a punição então tem que ir para a rua não se pode dizer ah nada vai acontecer não acontece porque o povo não vai para a rua se não vai para a rua então está todo mundo conivente com a situação está todo mundo conivente com a situação e eu tenho que chamar atenção a outros coletivos que abraçam as pautas identitárias nós nós estamos nós temos todo o respeito e aceitamos todas as pautas identitárias mas no momento a pauta mais importante agora é a sustentabilidade do governo de Lula porque se o governo Lula cai essas pautas não vai adiantar mais essas pautas não vai ter avanço nenhum quem está com suas pautas sobre negritude quem está com suas pautas de LGBTQI quem está com suas pautas de adversidade elas não passarão porque se o governo Lula cai então pode esquecer a gente volta para trás novamente a gente volta para trás novamente porque isso é uma música é uma repetição isso é coisa do passado que vai e volta é coisa do passado que vai e volta porque nós brasileiros temos culpa nessa história porque se nós desenvolvermos uma consciência política eu penso que as coisas vai ter outro sentido vai ter outro sentido nós não podemos agora perder e entregar esse governo de bombejada para eles porque eles estão vendo que o Lula já cortou muita gente da relação deles lá então para eles já está caindo muito essa mamata e eles estão contra isso eles não querem isso eles querem continuar eles querem continuar com salário bilionários bilionários e eles estão a serviço dos Estados Unidos a maioria não se pode dizer que um ou dois não está é todos os generais estão tudo de joelho para os americanos como é que vai ver eles querem o Brasil um quintal os americanos sempre viam o Brasil como um quintal e quer que o Brasil continue como esse quintal o apoio que o americano está dando para o Lula é o seguinte eu sou democrático Lula eu te ajudo até onde eu posso é essa que é a história mas isso aí tu não faz o que? tu não vai sair o Brasil não vai participar do Brinks o Brasil não vai participar do Brinks o Brasil não vai participar disso e a gente vai ser sempre a escada deles pedimos a todas pessoas que se interessam que falam de democracia e estão valorizando o nosso trabalho procurem outras pessoas que tentam boicotar isso não vai adiantar porque porque disputa política agora isso aí é ignorância disputa política agora é ignorância o que está em jogo é o Brasil o que está em jogo é a estabilidade do Lula então é isso que a gente tem a gente tem que ter um objetivo a gente tem que ir para essa meta a gente tem que ir para essa meta e convocar sair convocando o Brasil o Brasil tem que ir para a rua tem que ir para a rua não podemos fechar os olhos agora e deixar que esse governo caia não podemos não podemos o Lula está sorrindo ali mas isso é normal isso é normal na política na vida cotidiana a gente tem que sorrir a gente tem que dizer que está tudo bem mas ali não está nada bem o negócio não está nada bem porque uma uma andorinha sozinha não vai dar verão e todo mundo sabe disso e o Lula sabe muito bem é onde ele está é onde ele está pisando os ovos estão quebrados os ovos estão quebrados é uma pena que o Lula no primeiro momento que houve aquele erro que foi um erro proposital lá do dia 8 de janeiro foi uma pena que ele não quer não quis nem quer demitir o ministro da defesa que é o Múcio o José Múcio o Lula deveria mandar o José Múcio de volta para Recife para procurar caranguejo lá essa é a história porque ele é conivente com a situação o José Múcio o ministro da defesa ele é conivente com a situação ele compra o prato dos militares lá e ele faz parte desse jogo é uma pena eu vou passar a palavra agora para o nosso companheiro Renan e depois a gente volta obrigado companheiro Edileuza vamos dando continuação aqui reforçando as palavras da companheira Edileuza a gente está aqui hoje para pedir apoio geral da população brasileira e para convocar as pessoas brasileiras no Brasil que vão a rua e convidar também os brasileiros aqui de Berlim para que venham participar também dos nossos próximos protestos porque isso é só o começo a gente está começando aqui uma série de protestos e nós não vamos parar e a gente está aqui para defender a democracia não em abstrato não é defender um direito de votar não estou aqui para defender o direito apenas da classe média apertar um botão a cada quatro anos não é esse direito que a gente está defendendo porque democracia democracia não se faz com barriga vazia democracia não se faz com fome democracia não se faz com genocídios democracia não se faz matando mais de 30 mil jovens negros todos os anos no Brasil democracia não se faz com massacres indígenas democracia não se faz com palperização democracia democracia não se faz com pessoas fazendo fila para comprar osso o voto é um pedacinho de nada o voto é praticamente risório democracia é poder do povo e poder do povo significa melhoras de condições para a população e melhora de condição de vida para a população principalmente para a população mais vulnerável eu não estou defendendo só direito de votar porque direito de votar em fascista não me interessa não me interessa então a gente está aqui para chamar mais pessoas e denunciar três três coisas muito importantes denunciar três classes três grupos de interesse que hoje em dia estão tentando estão tentando transformar o governo do Lula que mal começou em um governo de rainha da Inglaterra um governo figurante que está lá para não fazer nada quem são esses três grupos de interesse número um o alto empresariado brasileiro número dois as forças amadas e número três os interesses imperialistas americanos dos Estados Unidos vamos começar pelo primeiro o alto executivo a burguesia brasileira nos anos de Temer e Bolsonaro as grandes empresas que estão listadas em bolsa de ações que estão listadas na Ibovespa eles aumentaram as taxas de lucro e as massas de lucro deles mas eles não aumentaram isso porque eles cresceram acharam mais mercados ficaram mais eficientes não eles aumentaram os lucros deles via via o achatamento da massa salarial o que aconteceu no Brasil foi os salários diminuíram as pessoas foram pejotizadas então menos dinheiro para os trabalhadores e mais dinheiro para essa classe de auto executivos essa mesma classe que não se importa que não se importa em ver gente em fila de osso que não se importa com o aumento da população de rua no Brasil essa classe de empresários que suportou o governo Temer e suportou o governo Bolsonaro e faz constantemente alianças estratégicas com as forças armadas essa classe que está colocando diversas figuras associadas a Open Society associadas a Fundação Lema para fazer parte do governo Lula para fazer sabe o que e agora eles vêm com esse papo depois do 8 de janeiro agora é melhor a gente fazer um governo de frente ampla um governo mais tranquilo frente ampla é o cacete desculpa pelo palavrão mas frente ampla é o cacete você sabe o que é frente ampla frente ampla é a continuação do esmagamento das massas salariais dos trabalhadores brasileiros e não só dos trabalhadores mas é o esmagamento dos pequenos fornecedores que são pessoas que tem pequenas empresas no Brasil que tem que são esmagados por grandes empresas que não pagam eles vídeo exemplo das lojas americanas todo esse problema que está dando agora é porque eles não pagam os fornecedores deles são pequenas e médias empresas então para o brasileiro que tem uma empresa pequenininha e acha que ele é capitalista e acha que ele é empresário você não é nada você